Perfeitosa, um filho que vingou a morte do pai depois de 20 anos? É isso aí. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investigava há dois anos dois atentados ocorridos em Teresina. Um, na saída de um supermercado no bairro Promorá, em que um mecânico foi baleado, atiraram dez vezes nele, seis tiros pegaram. Ele sobreviveu, mas ficou paraplégico. O outro, na rua Desembargador Freitas, no centro de Teresina, cinco meses depois, esse foi em 2020, mais ou menos em abril, o outro foi em agosto, por aí, na Desembargador Freitas. O sujeito saía de uma clínica onde havia realizado exames para ser admitido numa empresa de segurança particular e, do mesmo jeito que aquele de abril, lá no Promorá, um homem apareceu de repente numa motocicleta, disparou várias vezes, só que esse segundo morreu na hora. A polícia começou a investigar, começou a fazer levantamento e estabeleceu uma ligação entre os dois atentados. Aquele verificado em abril, lá no Promorá, e o outro verificado em agosto, quatro, cinco meses depois, na Desembargador Freitas, no centro de Teresina. Descobriu que as duas vítimas, tanto que ficaram paraplégicos, e o outro, que havia sido baleado por último, eram amigos de longas datas. E a polícia começou a investigar. A expertise, a competência, é bom que se diga, dos investigadores do DHPP, do Piauí, chegou à conclusão de que aqueles dois homens haviam sido vítimas de uma vingança. Os dois homens. Aí começaram a investigar. Depois de estabelecida a ligação entre os dois atentados, faltava identificar o responsável. O responsável. E descobriram que 20 anos antes, 20 anos antes, no barrilhotas, num bar do barrilhotas, um homem tinha sido morto por aqueles dois que receberam o atentado agora, em 2020. Que lá em 2003, aqueles dois homens, um paraplégico e o outro assassinado, tinham matado uma pessoa num bar do barrilhotas em 2003. E essa pessoa assassinada em 2003, tinha um filho chamado Ítalo Lago, que na época que o pai tinha, foi assassinado, tinha oito anos de idade. Oito anos. Ítalo Lago viu o corpo do pai entrar em casa, crivado de balas, e ali teria prometido a si mesmo que um dia vingaria a morte do pai. Os anos passaram, ele foi se preparando, foi ficando, passou para a adolescência, virou adulto e aí então começou a planejar a execução dos dois matadores do pai. E assim ele fez. Depois que a polícia conseguiu identificar o Ítalo Lago como o responsável pelos dois atentados, surgiu outra dificuldade, localizá-lo. Primeiro, ele é caque, que é aquele colecionador de armas, praticante de tiro ao alvo, e era inclusive segurança. e ele se movimentava conscientemente, se movimentava estrategicamente, mudava de endereço com frequência, o que dificultou a perseguição da polícia. Mas, e é bom que se diga, e eu não tenho medo de dizer, a competência dos investigadores do HPP, utilizando técnicas modernas de investigação, e o tirocínio da equipe, porque sem tirocínio também não adianta técnica, e o tirocínio deles, conseguiram localizar e prender o Ítalo. É um episódio para se refletir, e nós estamos divulgando em absoluta primeira mão no Grupo A1, essa história que, eu confesso, ao longo de vários anos eu só tinha visto uma outra, só tinha visto uma outra em toda a minha carreira de repórter. Essa é a segunda história em todo, por onde eu passei, por onde eu estive, Rio de Janeiro, Maranhão, Ceará, tudo, só vi, Piauí, eu só vi, essa é a segunda história. Essa imagem aí que a gente exibe agora, Feitosa, é... É o Ítalo Lago, é o menino que tinha oito anos quando o pai foi morto. A gente exibe agora, você que nos acompanha pela rádio Lupa 1 FM, a imagem do Ítalo, um homem já, né, de blusa preta, sério ali, né, o depoimento dele deve ter sido feito. no momento oportuno, uma história assombrosa, Feitosa. É realmente inédita, né, porque o delegado Barretta só concordou em me dar algumas informações porque eu descobri essa história, né, com base em fontes, fontes de muito tempo, né, policiais, experientes e tudo, que deram a dica, olha, tem isso, para o Barretta confirmar, e ele confirmou. Agora, eu quero aqui homenagear o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa do Estado do Piauí pela competência Aline Andressa. Olha, investigação, como diz o próprio Barretta, é uma arte, é uma arte. investigação criminal, você precisa ter tirocínio, precisa ter conhecimento técnico, mas é, sobretudo, a arte. E, como ele mesmo gosta de afirmar, nós aqui investigamos para prender, não prendemos para investigar. Porque você estabelecer uma ligação. Primeiro, você conseguir descobrir que aqueles dois homens, um, vítima de um atentado em abril de 2020, na porta de um supermercado. O outro, vítima de outro atentado em agosto de 2020, do mesmo ano, no centro da cidade, regiões totalmente distintas, diferentes, um com dez tiros, levou seis, ficou para paraplégico. O outro, que recebeu pelo menos cinco tiros, morreu na ocasião. Aí, começa que a polícia, a investigação, termina estabelecendo uma ligação entre aquelas duas vítimas. Descobre que os dois eram amigos. Começa, como foi que ele descobriu? Começa a investigar o modus operandi, como foi que o atirador agiu. Agiu da seguinte forma, ele sozinho, para você ver, sobre, entre aspas, aqui, a competência do atirador. Ele não usou ninguém, para não ter perigo de ser identificado, porque você sabe que, quando existe mais pessoas, a probabilidade de ser descoberta as coisas, é muito maior. Então, ele andou, ele na motocicleta, disparou, saiu na motocicleta quando o cara saiu do supermercado, atirou da motocicleta, com extrema perícia, na motocicleta. Depois, quatro meses, depois, ou cinco, faz o mesmo atentado, com o mesmo sistema, aí a polícia olhou, poxa, é o mesmo modo operandi, pode ser a mesma pessoa. Aí, estabeleceu a ligação, começou a investigar, descobriu que, lá no passado, os dois tinham cometido esse crime, começou a levantar a possibilidade da vingança e chegaram ao matador. Tá certo, Feitosa Costa, mas... Pela investigação, sem dúvida nenhuma, parabéns aí, à Polícia Civil do Piauí, principalmente, aos investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.